Oi, tia! Oi, tia! Tá certo! Oxe, fica à vontade, tia! Não, pode vir a hora que a senhora quiser! Oxe, pode trazer os meninos tudo! Pode trazer! Pode ficar tranquila! Viu? Eu aviso aqui! Falo com ela! Viu? Eu falo com ela! Ô, maninha! Que é? Vem cá, mãe! Eu falei aqui, ó! Tava falando com a tia! A senhora, ela falou o que vai trazer! Pera aí, tia! Fica na linha! A tia vai trazer o menino passar o Natal aqui pra gente! A senhora vai vir pra cá pra ficar aqui! Não! Chegou! No carro do óbvio! Sim! Viu? 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 Não! 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 Negócio de vinho! Boca pra dentro de casa! Tô desempregada, meu filho! Minha geladeira tá aí! Fudida! Não! Não! Não quero ninguém! Que negócio de menino, rapaz! Não! 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 Não quero isso comigo, não! Aí, ó! Tudo aqui fuleiro! Tudo aqui arrombado! Eu tô sem nada em casa! Você vai ficar convidando os outros pra virem pra aqui? Amanhã, passar o Natal só amanhã! Não, filho! Não tem condições não, Júnior! Não tem nada de indicado! É teu parente! É teu parente! Pra gente de coerrola! Não! Aí, o que que acontece? Vem pra cá, quer comer? Quer beber? Quer luxar? As custinhas só? Tomando os radiobrá? Não! Não! Não quero não! Tá certo mesmo! Tá certo não, meu filho! Não! Desculpa! A geladeira tá aí parada! Tá aí quebrada! Como é que eu vou botar? Muita gente aqui dentro de casa! Pra comer as minhas custas? Eu não tenho dinheiro nem pra comprar o que comer pra dentro de casa! Eu vou ficar bancando os outros! É Natal, mãe! Natal é família! Natal? Não! É família, mas eu tô nas minhas condições até onde eu vou! Não é assim não, Júnior! Acabou, mãe! Acabou! Acabou mesmo! Desculpa! Desculpa, mãe! Vem tudo pra aqui! Tirar da bomba! Gostoso! Desculpa! Comer, beber as minhas custas! Comer, ouve, arrotar filé mignon! Desculpa, mãe! Desculpa! Tomar no cu! Não quero não!